Olá, eu sou o Wagner, eu sou professor aqui no Observatório de Valongo, já tem quase 10 anos. Eu me formei em Física aqui na UFRJ também, no Instituto de Física. Fiz o meu doutorado direto, não fiz mestrado no Observatório Nacional, também aqui no Rio de Janeiro. E depois do doutorado fiz alguns pós-docs, o mais longo foi na França, no Laboratório de Astrofísica de Marseille. E retornando para o Brasil, finalmente entrei no Valongo em 2011. E aqui no Observatório, eu trabalho na área de pesquisa com Astrofísica Estelar, eu trabalho com estrelas de alta massa. Estrelas de alta massa são bem diferentes do que a gente chama de estrelas de baixa massa, como o Sol. Estrelas de alta massa são objetos que, no final de suas vidas, vão virar buracos negros, supernovas, estrelas de nêutrons. Então, são objetos bastante interessantes do ponto de vista astrofísico. E no meu trabalho, no dia a dia, eu comparo modelos teóricos, modelos matemáticos, códigos de ponta, com observações também de ponta, observações oriundas de telescópios terrestres e espaciais. Então, eu estou preocupado justamente em obter parâmetros físicos desses objetos, em particular de suas atmosferas, e também a evolução estrutural deles, até perto da fase de supernova. Então, isso me atrai bastante, porque você envolve física, teoria e observações. Então, é bastante interessante para mim. E também, aqui no observatório, eu oriento alunos de mestrado, tenho dois agora, oriento na pós-graduação, eu dou aulas na graduação e também dou aulas na pós-graduação. Além disso, também participo de atividades de extensão, com palestras anuais, tanto aqui no Valongo como fora do Valongo, entrevistas ocasionalmente, consultorias. E isso faz parte também da divulgação da ciência. E até faço parte desse projeto do YouTube, junto com a equipe, para levar um pouco da universidade para o público, que isso é bastante importante. Então, é isso. Aqui no Valongo, se vocês quiserem me alcançar, o meu e-mail profissional é vagner.astro.frj.br Obrigado.